A gestão do relacionamento com o cliente é um tema extremamente importante, um tema atual que precisa ser muito debatido, precisa entrar em reflexões na área de administração, na área de vendas, na área de serviços de uma forma geral. Na gastronomia, na hotelaria, no comércio, nas indústrias. Recebi o convite para que a gente pudesse explanar um pouco sobre as nossas experiências com a gestão de relacionamento com o cliente e fazer um bate-papo numa mesa redonda com outros especialistas no assunto. Muitas novidades em termos de Customer Experience e Customer Success são metodologias avançadas que eu venho trabalhando há muitos anos e pude compartilhar, trocar ideias com esse público e falar sobre casos de sucesso, como se implanta de verdade. Eu acho que foi bacana para todo mundo porque a gente tinha aqui três perfis diferentes falando de gestão de relacionamento e o que as empresas e quais são as dicas, melhores práticas em termos de como gerir essa experiência do consumidor. Nós precisamos falar e trabalhar essa questão da humanização nos atendimentos. A gente percebe que é muito mais caro você adquirir um cliente novo do que você dar manutenção neste cliente que já faz parte da sua casa. Nos mostra a importância de que não importa quanto a gente avança em tecnologias ou quanto a inteligência artificial esteja cada vez mais presente no nosso dia a dia, a hospitalidade traz esse contraponto para a gente que a humanização é extremamente importante e nada substitui o fator humano. Bom, antigamente o gestor lá de relacionamento, de atendimento, de vendas, ele cuidava só da satisfação do cliente e naturalmente fazia os negócios gerarem. Mas isso hoje não é mais suficiente para gerar fidelidade e tampouco rentabilidade final. A grande metodologia, e eu tenho viajado fora do Brasil, no Brasil, implementado, o que a gente tem feito e com grande impacto é trabalhar na experiência do cliente. Proporcionar diversos momentos, e pode ser momentos mais enxutos ou momentos maiores, mas proporcionar boas emoções para o cliente em todo o seu relacionamento com a empresa. Desde antes mesmo de ele entrar na loja ou entrar no site, até o pós-venda e até uma nova compra. Então a ciência hoje não é só a satisfação e o atendimento, a ciência é proporcionar emoções positivas o tempo inteiro para os nossos clientes. Não é uma tarefa fácil, mas o profissional de hoje precisa criar estratégias para isso.